Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Renato Suete. Eu gostaria de iniciar hoje uma série, espero que ela seja, que você a receba bem, chamada Interpretando as Letras. Letra de Música, obviamente, né? Podemos também fazer interpretação de textos poéticos ou até mesmo literários, uma vez que eu sou professor, eu fiz doutorado em literatura, mas não é isso que me qualifica, é a gente entender. Porque, por exemplo, um compositor de música, vamos dizer assim, né? Se ele é um artista, ele não faz a música para vender, ele faz a música para passar uma mensagem, uma mensagem de vida, uma experiência de vida e que talvez seja muito importante para você. Vou dar um exemplo. Um artista fantástico chamado Torquato Neto, se você não conhece, depois você coloca no Google aí, Torquato Neto, você vai saber. Ele fez uma música assim, olha. Vou botar a música assim para você ver. Vou para não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Tão sozinho Nem é bom contar Que eu não volto mais Pra dizer adeus Ah Para não saber Como te encontrar Que o amor foi tanto E no entanto Eu tenho que dizer adeus Eu só sei Ele fez essa música E depois, alguns dias depois, ele se trancou no apartamento dele, abriu o gás, trancou todas as portas e janelas E suicidou-se 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 Então, não é uma música que ele fez Para ganhar dinheiro Ele está falando da vida dele Ele está falando de uma experiência de vida E no caso, ele está falando que Ele é Adeus Adeus Vou para não voltar Como é que você vai para não voltar? Boa renda E as pessoas, às vezes, ouvem as músicas Mas não atentam Para O recado que o artista Que o poeta Está dando Fernando Pessoa diz assim Uma frase que eu gosto muito Tudo vale a pena quando a alma não é pequena Uma frase dessa para você analisar Realmente, tudo Tudo vale a pena Quando você está alegre Está feliz Quando a alma não é pequena Então, são coisas para você pensar Além deste mundo Mesquinho Que nós vivemos Belchior fez uma música assim Tem que interpretar Ele voltou Humildemente oferecendo a minha ajuda Para interpretar junto com você Ele fala assim É, não é? Vamos lá Meu bem Traga uma frase para mim Dentro da sua canção O que é isso? Toda pessoa tem uma canção Que ela gosta Pega uma frase Dessa E dá para mim Que está falando Para o bem dele Escondam um beijo para mim Sobre as dobras Do blusão Blusão Quer dizer Aquele beijo Eu quero um gole de cerveja No seu colo No seu colo Ele vai falando Aí lá na frente Ele fala assim Meu bem Talvez você possa compreender O meu sonho E a minha fúria E essa pressa de viver Pressa de viver E esse jeito De deixar sempre de lado Na certeza De arriscar tudo de novo Com paixão Ele está dizendo Que ele era uma pessoa Que ele Destruía Entre aspas Tudo que ele tinha E começar tudo de novo Estava sempre disposto A começar do zero É a personalidade dele E Belchico morreu assim A mulher dele Não aguentou Viver com essa poesia Com essa Qualidade Estética Literária E vamos dizer assim Intelectual dele Ele foi Separou-se E foi para outra Enfim Mas essa era A vida dele Esse meu jeito De deixar sempre de lado Imagina Você chegar no ponto E jogar de lado Ponto alto Joga de lado E arriscar tudo de novo Quer dizer Começar do zero Com paixão Aí depois Andar Caminho errado Pela simples Alegria De ser Andar Pro caminho Rápido Só pra alegria De estar fora Do sistema Então Essas palavras Elas devem ser Ouvidas E analisadas Não são músicas Como os sertanejos Na maioria Sertanejos Que eles falam Que é Universitário Sei lá Não são músicas Feitas para vender São músicas Feitas para expressar Aqui Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas Que aprendi Nos discos Quero lhe contar Como eu vivi E tudo o que aconteceu Com mim Ele não está afim De falar De coisas De artista Mas da vida Mesmo dele Viver é melhor Que sonhar Eu sei Que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor Do que a vida De qualquer pessoa Qualquer canto Que você tiver Seja um lugar Rico É menor Do que a sua vida Como Raul Seixas disse Eu que não me sinto No trono De um apartamento Escancarado Com a roupa Cheia de dentes Esperando a morte Chegar Porque Existem outras coisas Grandes Que eu não posso Ficar aqui parado Aquela inquietação Do artista Viver é melhor Que sonhar Eu sei Que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor Do que a vida De qualquer pessoa Por isso Cuidado Meu bem Há perigo Na esquina Nas ruas Eles venceram Quem são eles Venceram Os conservadores Os nossos pais E o sinal E deram E der um like Ou comentar Eu posso fazer outras Interpretações De letras De músicas E interpretações Também De poesias E talvez Até de livros Uma vez Que eu gosto Disso E acho interessante Porque a gente Aprende Você não aprende Quando você Conversa com uma pessoa A gente aprende Também Quando você Vê a experiência Rica De uma pessoa Rica Rica interiormente Então tem muitas Coisas Belchior Você tem Alceixas Você tem Fernando Vinicius de Moraes Chico Buarque Enfim Tanta gente Que tem algo Para dizer Você pode concordar Ou não Mas você É uma conversa É um diálogo E Não deixa De ser Uma forma De aprendizado Viver É melhor Belchior Eu falo aqui A minha dor É perceber Que apesar De termos Feito Tudo O que fizemos Ainda somos Os mesmos E vivemos Ainda somos Os mesmos E vivemos Como nossos Pais Quer dizer Imagina Você Vem Ao mundo Para trazer Algo Mais Oh meu Deus Mais avançado Se eu tivesse Um filho Não tenho Filhos Ele teria Que Lutar Para ser Mais avançado Que o pai Renato Inteligência E etc E etc E etc Mas não Nós não avançamos Em nada E ainda somos Os mesmos E vivemos Como nossos Pais Quer dizer A mesma cultura Os mesmos Preconceitos E etc E etc E etc As vezes Até em nome De uma tradição Que não vale De nada Então é Falta de Evolução Mental A pessoa Fica igual O pai A mãe E não evolui Nada Então Tem muitas Coisas Nas músicas Nas letras Das músicas Dos verdadeiros Compositores E na literatura Para você Aprender Para você Sair-se bem E entender Um pouco melhor A vida Com seus sofrimentos E Com seus Suas dificuldades E vicissitudes Que a vida Se nos apresenta Tá bom? Se você gostar Desse vídeo E quer que continue Fazendo um Dois Ou três Interpretando canções Interpretando Poesias Interpretando poemas Diz aí Que você quer E eu vou Continuar Fazendo Esse seria o primeiro Eu vou para um segundo Se você achar Que isso não interessa Tudo bem Eu também Vou ficar feliz Vou entender E não vou fazer outros Mas eu acho que interessa É a minha opinião Tá bom? Um grande beijo Um abraço Renato Soete